Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou compactar um pó que quebrou junto com vocês e sem usar álcool. Eu sei que você alguma vez já deixou seu pó compacto ou uma paleta de maquiagem ou um blush cair no chão e ele simplesmente se espatifou todo, que foi o que aconteceu comigo. Por mais que a gente tome cuidado, às vezes acontece, você vai puxar ali alguma coisa e vai cair o pó no chão e ele acaba quebrando todo porque é um produto muito mais sensível, muito mais delicado. E aí o que fazer? Você pode jogar fora ou você pode tentar compactar novamente esse produto que foi o que eu fiz. Eu já tinha feito isso uma vez, mas usei uma outra técnica e dessa vez resolvi fazer diferente sem usar álcool. Porque a gente vê algumas receitinhas aí na internet e algumas pessoas elas dizem com razão que o álcool ele pode acabar modificando a fórmula do produto e também ele é uma coisa mais agressiva pra pele, né? Pra você ficar passando. Então resolvi testar uma técnica de compactar novamente o meu pó sem usar álcool, utilizando apenas soro fisiológico. Então resolvi testar, vou mostrar pra vocês o passo a passo e no final vou falar se eu achei que valeu ou não ou se eu preferi o outro método que eu fiz. Então a primeira coisa que eu fiz foi juntar todos os pedaços do meu pó, coloquei de volta na embalagem e depois eu tirei da embalagem novamente e coloquei em um outro recipiente que eu ia usar pra fazer essa misturinha. E aí higienizei, limpei bem bonitinho a embalagem original do produto. Agora é a hora que dá bastante dó, que você até se arrepende, não sabe nem se você tá fazendo certo, que é terminar de quebrar toda a maquiagem. Então você quebra bem, deixa bem esfarelenta, bem pozinho mesmo. Aí eu usei esse soro fisiológico, ele já tava na geladeira, eu não sei se essa temperatura mais gelada pode modificar alguma coisa, mas eu peguei o que eu tinha aqui em casa e fui colocando aos poucos, então fui colocando realmente de pouquinho em pouquinho nesse potinho com o pó quebrado. Fui colocando aos poucos e fui misturando, senti um pouco de dificuldade na hora de misturar, então usei a colher, depois eu mudei pra um garfo, mas realmente pareceu que formou realmente uma película à prova de água nesse pó e esse pó não é a prova d'água, tá? Muito importante. E aí eu só consegui quebrar essa película quando eu realmente coloquei o meu dedinho dentro do recipiente. Claro que meu dedo estava limpo, estava totalmente higienizado, então coloquei realmente só pra quebrar essa bolha de água que ficou dentro da misturinha. Fui colocando o soro aos poucos, tá? Então não coloca tudo de uma vez, senão você pode acabar perdendo o produto. Depois que eu senti que o produto ficou bem misturado, numa consistência bacana, eu passei ele de volta para a embalagem original. E aí você vai com muita calma, muita paciência, tentando deixar o mais lisinho possível, mas não se preocupa tanto com isso, que agora você vai colocar o papel toalha por cima pra retirar um pouquinho desse excesso de água e também pra deixar a superfície lisinha. Então eu fui fazendo isso várias vezes até eu sentir que não estava saindo mais tanta água assim do produto. Então eu fiz umas 4, 5 vezes e eu já achei que foi o suficiente. Depois é só você deixar o produto descansando, secando, em algum lugar arejado. Eu vi pessoas que deixaram dias secando, mas eu fiz isso numa véspera de uma viagem, então assim, eu tinha um dia pra que esse produto secasse. Tá fazendo muito calor ultimamente, então não tive problema. Eu achei que ele secou super bem e como eu já imaginava, ele ficou super compactado. Logo no dia seguinte, quando eu percebi que ele estava seco, eu já coloquei na minha necessaire e levei pra viagem. O que eu senti que mudou no produto? Quando eu aplico ele no rosto, eu não senti nenhuma diferença, eu senti que ele está exatamente igual. Achei legal essa técnica de usar o soro porque ela hidrata mais a pele do que o álcool, né? O álcool, pelo contrário, ele não vai hidratar a sua pele, pode sim agredir de alguma forma. Então eu achei muito interessante que essa misturinha deu certo com o soro fisiológico. Senti que o pó, ele fica mais solto do que quando ele veio de fábrica, né? Claro, por conta da prensa e tudo mais. Mas quando eu passo o pincel por cima, eu sinto que esfarela mais. Mas ao mesmo tempo, ele está resistente, ele não está quebrando, ele não está soltando, ele não está sujando a embalagem, nem a minha necessaire, com esse pó que está ficando mais solto. Então achei muito positivo essa receitinha. A outra que eu fiz foi com álcool e eu achei que também deu super certo, mas eu percebi que o produto ficou mais seco. Não sei se vocês conseguem entender. Senti que também era um pó compacto, mas ele ficou um pouquinho mais seco. E nesse daí, eu senti que ele ficou bem similar ao produto original. Também vi um truque na internet das pessoas que elas não misturam nada. Elas simplesmente tiram o produto da embalagem, terminam de quebrar, colocam de volta na embalagem e pressionam com papel, fazendo bastante força para realmente ser a mesma função da prensa que a gente tem na fábrica. Mas eu não testei, não sei por que não me passa tanta confiança assim esse truque. Pode ser que dê super certo, pode ser que eu teste na próxima vez, que eu espero que demore bastante tempo, porque eu não quero mais quebrar nenhum produtinho meu. Mas de qualquer forma, eu gostei muito desse truque utilizando o soro fisiológico. Achei incrível, gostei bastante de como ficou. Achei fácil de fazer, fiquei um pouquinho preocupada no começo, por conta daquela bolha de água que ficou, mas depois deu super certo. E também achei que secou muito rápido. Quero saber se vocês já conheciam essa técnica utilizando soro fisiológico, e se vocês já usaram outras técnicas. Me deixem aqui embaixo nos comentários, tá? E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me sigam também nas redes sociais para acompanhar os meus looks, a minha vida, e também toda vez que eu quebro uma maquiagem, vocês vão conseguir acompanhar lá em tempo real. Então vai lá me seguir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!